...verdade da criação. Daqui a pouquinho eu simonar os nossos músicos, as nossas músicas anunciadas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui ao meu lado, à minha direita, uma figura que vocês devem conhecer muito bem. Um galã, capa de revistas, muitas revistas, atuou na novela Ninho da Serpente, da Rede Bandeirantes. Um jovem de 30 anos de idade. Milionário, dos mais colunáveis deste país. Vice-presidente do Grupo Super Gasbras, com 30 anos de idade. Uma das organizações mais confiáveis da América Latina. E é um jovem que não precisaria trabalhar e dar expediente no seu escritório todos os dias. Mas ele não está aqui apenas porque é colunável. Porque os jovens colunáveis, Flávio, em geral, aparecem como anúncio de cigarro. Aparecem com cavalos de raça, aviões, automóveis, iates e etc. Mas hoje nós não vamos mostrar o lado deste jovem. Este lado, nós vamos mostrar o seu lado humano, que ele tem de muito bonito. O seu lado bonito para daqui a pouquinho. Para você, lhe entrego o prêmio de 100 mil cruzeiros. Ouviu? E parabéns. Gosto muito do seu povo. Parabéns. Ô Flávio, o João Flávio, o João Flávio está querendo falar com você. Ô Flávio. Flávio. A gente podia entregar para os dois também, 100 mil? Não entendi. Entregar 100 mil para os dois que perderam ali. Mas o prêmio é 100 mil só para o primeiro lugar? Sim, mas o João Flávio está oferecendo mais 100 mil para os dois. 100 mil para os dois? Vai, 100 mil para os dois. 100 mil? 100 mil? É 100 mil? Como é que é? Para dividir para os dois? Pode deixar, meu filho. Não aproveita. Eu quebro o galho. Eu quebro o galho. Não vai rasgar o cheque. Não vai rasgar o cheque. Bom, vocês já... 100 mil para o senhor. 100 mil para o senhor. Aê. Está chegando uma corbelha aqui para o pai vencedor. Bem, conforme vocês puderam observar. O João Flávio já começa a justificar a sua presença aqui neste programa. E nós vamos explicar agora por que o João Flávio está aqui. Pois não, mas antes, os nossos comerciais, por favor. Agora eu vou explicar por que a presença do meu amigo João Flávio. Um jovem de 30 anos de idade, casado, apaixonado pela esposa dele, apaixonado pelos três filhos dele. Aliás, dentro de poucos dias vai nascer o quarto filho. A esposa dele está linda. Eu estive na casa dele na semana passada e ela estava linda, esperando o quarto filho do João Flávio. Então, o João Flávio é essa criatura humana que nós gostamos. É um homem que tem paixão pelos pais dele. É um moço que tem a responsabilidade que tem, que já dissemos aqui. João Flávio, você é vice-presidente de um grupo chamado Super Gasbras, que é uma força nacional. Seu pai é o presidente. São quantas empresas que vocês dirigem? São 32. 32 empresas. Muito bem. Mas existe um processo holding. Como é o nome desse holding? Chama-se Sajuta. Não é? Sajuta. Sajuta. Mas o grupo Super Gasbras não é um grupo 100% brasileiro? Por que esse nome japonês? Japonês? É. Esse nome quer dizer São Judas Tadeu. Sajuta significa São Judas Tadeu. As iniciais. Este jovem reza. Domingo passado eu passei na casa dele e estava saindo com o Roberto Carlos para a missa. E vocês foram à missa? Como? Foram à missa no domingo? Foram à missa e comungamos. Que beleza. O João Flávio é pai, eu diria aqui agora, de mais de 200 crianças. Ele é nascido numa cidade de São Sebastião do Paraíso. E ele ajuda as crianças de lá. Eu chamaria até o prefeito de São Sebastião do Paraíso para ser testemunha aqui da ajuda que o João Flávio dá. Está chegando o senhor Valdir Marcolini. Por favor, senhor. Senhor Valdir. Como é que está? Aqui, senhor Valdir. Por favor. Eu pediria um tape para comprovar o que estamos aqui dizendo. A equipe foi a São Sebastião do Paraíso para documentar. O João Flávio tem um mural na cidade. Estamos mostrando. Olha aí o mural. Olha a cidade de São Sebastião do Paraíso onde nasceu o João Flávio. João Flávio já levou lá Pepita Rodrigues, Sônia Braga, Eliana Pitman e promete continuar com a campanha. Esse livro aí é o livro de registro das crianças que o João Flávio ajuda a fornecer leite todos os dias. Olha as crianças aí. São 200 crianças que recebem leite gratuitamente todos os dias, não é isso, prefeito? Por favor, prefeito. São quantas crianças que o senhor atende lá no Centro de Poericultura fornecendo alimentação e ainda dando leite para levar para casa? São 200 crianças que fornecemos leite diariamente, domingo, feriado, todos os dias. Todos os dias. Com esse resultado, nós podemos dizer, orgulhosamente, que é o índice de mortalidade de crime infantil mais baixo do Brasil. Beleza. Você tem uma ideia? Em 1981, de mil crianças nascidas, 31 apenas faleceram. Para você ter uma ideia, a ONU diz que o ponto ideal seria morrer, falecer 20 crianças em mil. E São Sebastião do Paris está com 31. Quer dizer que logo, com a ajuda de João Flávio, nós vamos chegar na taxa mínima da ONU, ou seja, 20 crianças cada mil nascidas. Eu não, pai, merecedor do nosso aplauso. Simão, não. Eu assisti, ainda há pouco, o João Flávio estava fazendo uma promessa ao prefeito. O que foi que você, você não queria que eu dissesse, o que foi que você acabou de prometer ao prefeito? Por favor, revele ao Brasil. São 25 estações que precisa ouvir. É um jovem de 30 anos de idade que está dando o exemplo. Por favor. E é pai? O prefeito me disse que estava faltando 300 mil por mês, não é, prefeito? Para completar o... O fornecimento do leite. O fornecimento do leite. Então, eu disse que tudo bem, que eu entregaria esses 300 mil todo mês para ele. Todo mês, 300 mil cruzeiros. É ou não é um pai de mais de 200 crianças? E ele ainda prometeu mais. Vai ver a agenda do seu amigo, compadre e sócio, Roberto Carlos, e vai iniciar uma campanha com o Roberto Carlos lá, brevemente. Não é isso? Se Deus quiser. Está aí. Vai também levar... A frase não é minha, é do João Flávio. Só quero que Deus me ajude a ajudar outros pais. Boa noite, Brasil. Boa noite, Messias. Parabéns pelo Jura Cantar a Verdade. E voltaremos daqui a pouco, depois dos nossos começantes. Por favor. Tchau. 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 Tchau.